Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Second Life Hunker, mas antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, demorou. E agora, sem dados recados, bora logo pro vídeo. Bora lá então, mano, capítulo 77, né, e um resumão basicamente é... Caim entrou na tribo, não entrou basicamente, né, na tribo de um chifre, virou discípulo do rei marcial, aprendeu tudo que podia, meteu o pé no rabo dele, mentira, não meteu o pé no rabo dele, né. Trocou de lado, foi pro clã do Dragão Vermelho, porque os caras do clã azul, né, ele quer destruir os caras do clã azul, né, da espada azul, mas também quer destruir os caras do Dragão Vermelho, na verdade ele quer destruir todo mundo, né. Resumidamente, ele vai pingando de um lado pro outro, aprendendo tudo que pode pra destruir todos os inimigos dele, que é basicamente todo mundo que tá na torre, né, mas vamos, foda-se, né, vamos ver aqui, ó. Ó, cara, o Deus da Lança apareceu aqui, né, e um guininho, o que significa isso? Ué, o que que ele tá pai, mano? Deus da Lança, isso é o que eu queria perguntar, qual é o significado disso? Vocês podem ser irmão, mas isso é uma conferência oficial, comporte-se apropriadamente. Aí já tomou uma puxada de orelha, né, pra ficar ligeiro. Deus da Lança, ele está me tratando como um completo estranho agora. Não, fui eu quem ofereceu a promessa do chifre em troca da cooperação dele. Perdi meu temperamento em um momento de raiva, desculpa por interromper sua conferência, mas tem que perguntar uma coisa para o Rei Marcial. Beleza, pergunta aí, né? Sobre a conversão do acumulador do Fante e da Eidora, o Rei Marcial está ciente disso? É claro, pô, claro que você acha que ele não sabia, né? Seria ruim se eu não soubesse o que meus filhos e discípulos estão fazendo. Mas como você pode ficar só olhando? Por quê? Porque eu quis. Caralho, ele é brabo, pô. O Rei é brabo, o Rei é brabo, pô. Porque eu quis, né? É uma pena que isso tenha afetado o clã da Espada Azul. Mas nossa tribo não interfere nas escolhas individuais. As ações deles são responsabilidade deles próprios e não da nossa tribo. E você deveria saber isso melhor do que ninguém, certo? Ai, porque ele apostou o chifre dele e ele entrou para o clã da Espada Azul, tá ligado? Toda essa confusão aí é só por causa dele, mano. A tribo nem ia se aliar à guerra, nem ia participar da guerra, tá ligado? Ele não está falando só desse incidente. Provavelmente está falando de quando sair da tribo com o deus da Espada. Vixi, aí você tomou uma invertida, né, moleque? Isso significa que se encontrarmos com os garotos durante a guerra, poderemos matá-los? Olha como você fala, tiozão. Como disse, cada pessoa é responsável por suas próprias ações. Não interferimos nisso. Vou conferir que você não volte atrás com sua palavra. Ó o cara, tá se achando um pá, né, mano? Se nem animais da tribo mete o pé, tiozão. Tá metendo um louco aí, mano. Bem, pensei que ele tivesse amadurecido, mas ninguém pode fazer nada sobre o temperamento dele. Então, com exceção de Flank, você planeja deixar Caim, Fante e Edora sozinho os líderes da tribo. As regras não mudam, velhote. Se torna um receptáculo para o rei depois de passar por mais dificuldade. É assim que você está vendo a situação. Ele não dá ponto sem nó, né, moleque? Cara é brabo, né? O que raios estão fazendo, seus malditos? Não conseguem fazer nada direito? Estão querendo beijar o chão de novo? Para a esquerda, passo. Para a direita, espada. Não consigo ouvir vocês. O ataque novamente. Pior é que ele é um bom professor, né? Bem rígido, mas é um bom professor, né, moleque? Eles melhoraram de alguma forma, mesmo que só tenham passado quatro dias. Eles se tornaram úteis mesmo. Pô, em quatro dias só, os caras já ficaram fortes, né? Aquele cara tem a habilidade de ensinar as pessoas com eficiência. Se não fosse por esse temperamento problemático... É, mas é pior que... Para ser professor, tem que ser linhadora, né? Não, é a habilidade para liderar pessoas. Posso relaxar e deixar isso nas mãos dele por enquanto? O que está lendo desde cedo? A segunda sessão dos oito punhos... Cara, o cara... É bizarro quanto forte ele vai ficar, né? A segunda sessão dos oito punhos... O papai confia mesmo nele. Os oito punhos extremos eram um dos mobong superiores feitos pelo rei marcial. Ele ficava mais difícil quanto mais se aprendia. Era preciso dedicar uma grande quantidade de tempo para ele. São necessários vários anos só para entender. Pô, vários anos, né? Tá de brincadeira. Em menos de um ano ele vai aprender essa porra aí. Faz sentido, já que também sofri para aprender isso. Acho que o Orabone também vai ter dificuldade. Espera. O papai não falou nada sobre não ajudá-lo dessa vez. Posso passar um tempinho com o Orabone e tentar ajudá-lo a treinar. É, ela é ligeira, né, moleque? Mas acho que a segunda sessão é mais difícil até mesmo para você. Gostaria de uma ajuda? Não, eu já memorizei a forma e estou aprendendo os passos aos pouquinhos. Cara, ele reclama de gênios, mas porra, ele também, né? Eu vou te contar, né? Mas estou tentando ver se entendi tudo direito. Conferindo se não esqueci nada. Se eu quiser usar isso como meu circuito mágico, parece que vai ser bem complicado. Os oito cunhos extremos já são incríveis do jeito que são. Mas já que quero usá-los como meu circuito mágico, um pequeno ajude será necessário para sincronizar tudo. Os deuses e demônios do Dark 98 estão te observando. Hermes está te olhando com orgulho. Olha o Hermes aí de novo, né? Ah lá. No começo a atenção era legal, mas agora é uma chatice. Vocês parecem estar se acostumando bem. Barral. É um alívio ver que estão se ajustando. Ouvi dizer que vocês deram uma dura nos mercenários e agora vejo que é verdade. Obrigado. Não foi nada, mas como você está, né? Acha que pode se juntar agora? Podemos nos mover a qualquer instante. Mas antes disso, tem uma coisa que eu quero mencionar. O que foi? Você sabia que o filho do Deus do Sabre está ficando no andar 16? O Deus do Sabre tem um filho? Como é que o Caim sabe disso, mano? Até mesmo no plano da Espada Azul, o Deus do Sabre era conhecido por viver e respirar pela espada. Ele se concentrava apenas em ficar mais forte. E era bem conhecido por não se aproximar de mulheres durante toda a sua vida. E pensar que esse mesmo Deus do Sabre teria um filho? Você sabia que o Deus do Sabre está passando por dificuldades esses dias pela falta de seu poder mágico? Isso era algo que apenas os superiores especulavam. É verdade. Isso tem algo a ver com a criança que ele está escondendo? O filho do Deus do Sabre nasceu com dificuldades. Dizem que o corpo dele não pode armazenar poder mágico. Meeeeee, não importa que tipo de remédio ele traga. Sem magia, tudo acaba sendo sempre inútil. Em um ambiente normal isso seria tranquilo, mas na torre é algo fatal. E já que o Deus do Sabre tem vários inimigos... Azedou pra ele e pro filho dele, né? Ele teria que encontrar uma forma de esconder e curar o filho ao mesmo tempo. E ele continua usando o poder mágico para curar a doença do filho. E é assim que devo interpretar isso? É tudo que eu sei. O motivo pelo qual o Deus do Sabre caçou as quatro bestas lendárias provavelmente está relacionado com o tratamento do seu filho. Ah, ele queria pegar o poder das bestas para tratar o filho, né? Ele não tem motivos para recusar seu clã da espada o deixar ficar com o Neidan e com os corações. Tenho que fazer tudo o que for preciso para recuperar o Neidan e o coração da Fênix que ele consumiu. Essa informação realmente atrai meu interesse. Mas qual é a fonte dela? A fonte? Sou eu. Sou idiota, né, moleque? Cala a boca. Essa informação veio do diário. Ah, é do diário do irmão dele. Mas foi algo que descobri enquanto estava com a tribo de um chifre. Pode ser uma armadilha, quer você queira ou não. Tenho plena convicção de que isso não pode ser informação falsa. E é por isso que eu vou. Como assim, mano? Vai? Sim, garanto que você sendo aquele que ordenou essa estratégia terá grandes benefícios com isso. Ele está dizendo que me dará toda a honra caso tenha sucesso. Ah, encheu a bola do bazar, né? Um mês atrás você agia como alguém que não obedeceria as ordens de ninguém. Percebi que o mundo era um lugar frio durante esse incidente. Ah, me metendo louco, né, mano? Pra cima de mim. Você tem uma boa percepção. É preciso se manter aquecido em um lugar frio. E de agora em diante você só poderá esperar por dias quentes de primavera. Se é que você me entende, né? Me lembrarei do que você disse. Dias quentes de primavera, né? Seu safado. Me pergunto se esses mesmos dias virão pra você. Pior que ele ainda. Ele guarda um rancorzinho pá, né, mano? Dentro dele. Bora lá, mano. Capítulo 78. As ordens chegaram para o time 2. Temos uma missão. Ele vai atrás do Filho do Deus do Sabre, né? Como o nosso plano de capturar o Filho do Deus do Sabre poderão vazar, mantivemos isso em segredo. Nossa missão é emboscada. As tropas do Clã Azul estão estacionadas no andar 16. Mas tem uma coisa que eu queria mencionar antes de partirmos. Ainda não completei os desafios até o 16º andar. Puta merda. Verdade, ele parou no 11º, né? Aí é foda, né? Esse é o 12º andar. O caixão dos andarilhos. É bom que ele vai usar os exércitos pra subir de andar mais fácil, tá ligado? O desafio do 12º andar começou. Este lugar se tornou uma terra da morte. Chegue de cadáveres de guerreiros onde nem mesmo a grama consegue nascer livre da falta de água causada pela seca. Cruze essa terra da morte usando apenas seus poderes. Se tiver a força e a motivação para fazer a travessia, você será capaz de manter o equilíbrio em qualquer teste que enfrentar no futuro. Ah, fácil, né, moleque? E pensar que eu voltaria pra cá. Não posso acreditar que os rumores eram verdade. É tão quente aqui. Olha o chip como vai, né? A partir do 12º andar, os ambientes se tornam piores. E os testes estão sendo sobressuperados. Isso pode ser óbvio, mas existem peças secretas raras que não podem ser encontradas em nenhum outro andar. Ha! Como sempre, ele vai sugar tudo que pode nos andar, né? Uma delas era a Joia de Fogo. Se eu for conquistar algo tão grandioso, então posso também acabar pegando tudo que encontrar pelo caminho. Como sempre, vai acumular tudo, né? Caralho, ele ainda vai usar o exército, né? Com a ajuda do Dragão Vermelho. Meu Deus, ele é muito canalha, velho. Então, dentro do tempo limite, encontre o item Venham para o 13º andar. Enquanto isso, irei cruzar o Grande Deserto. Sim, senhor. Mano, vai usar os caras de escavo, mano. Caralho, que maluco. Ah, ele vai mandar como? A tropa dos esqueletinhos, né? Olha lá. Com isso, vai ser fácil descobrir se tem um espião. E, mestre, por que eles te obedecem tanto? É, o medo, né, mano? Não tenho certeza. Então, o que eles vão encontrar? A Joia de Fogo. Joia? O que é isso? Uma coisa gostosa? Hum, séria? A Joia de Fogo seria definitivamente gostosa para o Chip e saudável também. Derem metade dela para o Chip e outra metade para os espíritos familiares. Recentemente, os espíritos atingiram o limite de crescimento por causa do limite do bracelete. Ai, não estão evoluindo mais. Então, outra forma que pensei de ficar mais forte foi o fortalecimento de propriedades. Se eu puder dar a eles outras propriedades, vai torar comida nos esqueletinhos, né? Além das propriedades da Sombra e do Mal que já tem, o motivo pelo qual a Joia de Fogo era especial era por ela ser uma boa pedra de fortalecimento. E, por isso, é um bom item para se ter em grande quantidade. Além disso, é possível minerá-lo quanto quiser. Então, você tem que me dar várias coisas gostosas. Promete? Ó, o Chip, tarado, quer comer tudo, né? Promete, não se preocupe. Que soninho, eu estou querendo dormir. Descanso um pouco. Acerto. Quando... Me acorda quando o lanche chega. Pô, está parecendo eu falando para a minha esposa, né? Pô, quando o lanche chegar, você me acorda. É tipo isso. A pedra está aqui de novo. Não sei. Só sei que é confort... Pera aí, pera aí, pera aí. O Chip dorme na pedra? Caralho. Olá? Confortável? Isso, é bem quentinho e macio. É por isso que dá um soninho tão bom. Olha esse pássaro, né? No começo, achei que foi isso por causa do fogo da Fênix que está aqui. Mas a energia do Chip se acomoda mais rápido dentro da pedra. E é até melhor do que o circuito mágico. Será que devo só completá-lo? Ou será que devo pensar mais em como me livrar disso? Já que o Chip que você está usando, não deve fazer nenhum mal a ele por enquanto. Todos os testes foram completos. Você conseguiu milagre de cruzar o grande deserto sem nenhuma baixa. Karma adicional, blá, 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 né? Não só consegui melhorar minha resistência física a influências externas, mas isso também foi de grande ajuda para melhorar minha propriedade do fogo sagrado. Também instalei núcleos adicionais, agora tenho 108. Cara, bizarro o quanto ele acumula os bagulhos, né, mano? Parece que já acabei por aqui. Por favor, esperem um instante. Ué, que co... A gente já fez coelho já, né? Você está igualzinha quando te conheci no passado. Quieto. Você parece estar ocupado, então vou direto ao ponto. Atualmente o jogador Caim está indo em direção ao templo dos três Norns, estou certo? Não se preocupe, nós guardiões só existimos para garantir um ambiente melhor para os jogadores. Ah, me entendo louco, né? Nós não vamos nem incomodá-lo, jogador. Ou espalhar rumores, então não precisa se preocupar com essas coisas. Lembro que meu irmão até teve dificuldades lidando com os guardiões, especialmente com os guardiões dos 12 rankings mais altos. Laplace, né? Mano, que nome bizarro. Era a lébrea do Zodíaco dos 12 guardiões. Ele é bem curioso e gosta de meter o nariz nos assuntos dos outros. Ele está metendo louco, eu acho que ele está bem suspeito isso aí, né? Não é alguém muito confiável. Então, tem alguma coisa que queira de mim? Vim aqui para entregar as palavras dos superiores. Você pode não saber, mas nós, os guardiões, especialmente os 12 guardiões do Zodíaco, temos outro papel. Que é ser mensageiro dos deuses e demônios. Mensageiros. Dentre eles, vim entregar as palavras de um demônio. De todos os três Norns, cuidado com o mais velho. Ih, que papinho, hein, mano? Mais cuidado com o mais velho dos três Norns? O que significa? E quem enviou essa mensagem? Meu papel é apenas de um mensageiro, então não sei dos detalhes. Não sabe dos detalhes, né? Mesmo que soubesse, não poderia te contar por causa dos limites do sistema. Isso é algo que o jogador Caim precisa descobrir por conta própria. Se eles estavam falando da mais velha das três deusas, então deve ser Urd. Mas por que isso assim de repente? E por que me enviaram essa mensagem? Isso é algo que eu não sei. Ah, você não sabe nada, né? Porra, tá de sacanagem. Porra, ficou inútil, velho. Como um mero errante como eu poderia saber o que os deuses e demônios pensam. Demônios ainda são demônios, né? Normalmente não são existências confiáveis, mas isso é bem irritante. Já estava esperando irritar as três deusas mesmo, né? Como imaginava, você não parece querer escutar. Então espero que siga o seu caminho. Mete o louco, né? Coelho de terno, nunca dá pra confiar. Tomei cuidado isso. Então, no seu caminho até o 16º andar, não haverá ninguém para te incomodar. Mano, esse maluco aí tá... Mano, tô me cheirando bem, né? Esse é o desconcesto andar, portal para a roda da vida. Ah, já passou pelo 13, 14 e 15, né? Já pulou logo por 16, colhendo tudo, né? Tirem tudo o que coletaram. Porra, vai roubar tudo dos caras, né? Isso é como cobraram dinheiro pela proteção. Caralho, maluco... Caramba, que maluco folgado, né? Lembra de lá que o motivo pelo qual eles nos trouxeram juntos foi para nos transformar em pedintes, certo? Você coletou 182 joias de fogo, 35 cristais e 91 rosas do campo, mano. Bahal me deu a cair uma bolsa interdimensional antes de sair do 11º andar. Tem um artefato mágico com uma magia espacial imbuída de uma pequena bolsa. Ah, o famoso inventário, né, mano? É, como inventário? Exatamente. Se tiverem todos prontos, vamos partir. Capitão, onde as tropas do clã da Espada Azul estão localizadas? No templo de Skulld. O quê? Ah, deve ser uma das três deusas que ele falou lá, né? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Tudo isso me ajuda muito. Também vire membro que, pô, aí ajuda mais ainda, demorou? Amanhã tem mais vídeo de Second Life Hacker. Mais tarde tem vídeo de Alesside, como toda terça-feira tem, demorou? Então eu te vejo lá e nós tamo junto. Valeus e falôs!